Voltamos com o Esporte Revista? Vamos então para a última parte desse bate-fapo do Chico Garcia com o Luiz Carlos Reque. Agora ele vai revelar um pouco do novo programa de esportes da Band, que estreia no sábado que vem. Roda aí! Agora você falou do Abel aí, né, Reque? É um dos grandes amigos que você vê no futebol? Sabe que eu sou amigo do Abel, eu acho que é justamente por não ser mala. Eu não fico ligando com o Abel para dizer, o Abel é meu amigo. Eu sei que se um dia eu precisar do Abel, vou contar com ele. E se ele precisar de mim, vai contar comigo. E ele mesmo, sempre que pode, ele refere. O Reque me criticou muito, já me deu muito pau. E daí, em 2007, quando ele viajou na maionese e colocou o Michel para jogar, o Gabiru, e deixou o Pato e o Crício no banco. Eu não tenho como concordar com isso, né? Então, dava uma dourada na pílula também, né, para não ferrar o Abelão. Claro, claro. Porque eu sabia que o Abel ali tinha tido uma recaída. Porque não era próprio dele fazer isso, né? Ah, tem uma biografia, né? Tem. Outra bobagem que eu ouço aí, os caras diziam, não, o Abel não gosta de jovem. Esse ouvido aqui já ouviu tanta porcaria, essa é mais uma. E o Pato e o Luiz Adriano jogaram o Mundial. Eu sempre sinto isso. O que outros amigos você fez no futebol, Reque? Ah, eu tenho muitos amigos. Tenho muitos amigos. Antônio Lopes. Puxa vida, Antônio Lopes é uma figura extraordinária. O Chapinha, tive a oportunidade até de contratar como comentarista. Cláudio Roberto Pires Duarte foi entre tapas e beijo. Claudião. O Claudião, eu vou contar essa história, pode ficar bravo comigo. O Claudião chegou a dizer uma vez o seguinte, um amigo meu me contou. Mas ele não faria isso. O Claudião só estava irritado momentaneamente. Ele disse assim, eu vou endireitar o nariz daquele magrão. Mas depois ficam grandes amigos. E eu sou um defensor do Claudião. É uma figura extraordinária. Rende muito no microfone. É um bom técnico. Então, tive relações entre tapas e beijos. Mas adoro o Claudião. O Claudião é um amigo. Luiz Carlos Vink, Tafarel, Durley. Celso Rotti. O que tu diria de Celso Rotti? Celso Rotti. Os caras acham que eu não me dou com o Celso Rotti, porque eu brincava e brinca até hoje. Ele colocou quatro centros médicos. Quando eu tocava a musiquinha Celso Rotti, vem aí, era certo que ele ia assumir. Então, eu era o maior marqueteiro do Celso Rotti. Eu botava aquela musiquinha do Silvio Santos. Celso Rotti, vem aí. Celso Rotti, vem aí. E ele vinha mesmo. Celso Rotti era tipo isso na lavoura. Ele estava sempre presente. E eu, em 97, quando o Celso começou como profissional do Inter, eu era setorista ainda do Internacional. Tive um bom relacionamento com o Celso. Mas os empates nas entrevistas ensejavam que houvesse ódio. Nunca houve ódio. Eu não tenho ódio de ninguém. Nem dos maiores concorrentes. Chegou de um colega botar um fone no ouvido e eu colocar o fone no outro, pra ouvir o mesmo gol. Deixar os caras loucos. Chegou, uma vez um cara entregou um torneio Renner na playa, um troféu numa mão, pro Jandito. O Grimo ganhou o título e eu entreguei na outra mão, o mesmo troféu. Pra marcar a presença. Não, mas derrota não dá pra perder por VO, né? Isso eu ficava desesperado. Então, era acirrada a disputa. A disputa no setor era um horror. Quando via um, sumia. Então, onde é que foi esse filho da mãe? Vai me furar. Sim, sim. Foi buscar a notícia. E, às vezes, era só o Miguel pra deixar o cara nervoso. Eu tenho saudades desse tempo. Tenho. Hoje eu vejo uma confraria. Não, eu não tô criticando os colegas. Os guris são bem informados. Hoje, com Facebook, com Twitter. É que a época é diferente também, né? Mas eles acabam ficando antenados. E até mais escravos do que a gente. É. Porque estão sempre com aquele negocinho na mão, né? Já pagasse caro pelas coisas que tu dissesse? Me incomodei bastante. Me incomodei. Já perdi sono. Já pedi desculpas também, né? Coisa boa, pedi desculpas. Às vezes a gente erra. Não. Às vezes. Eu errei. Duas vezes. Eu errei muito. Tu lembra tantos detalhes, assim? Lembro, porque eu sempre fui... Fui muito angustiado com essas coisas. E eu criei pra mim essa coisa de fura-fura e tal. E parece que eu tenho a obrigação de dar a notícia. Não, não baixa isso. Já tomei muito furo. Já tomei muito furo. Mas como eu, em tese, sempre tive uma segunda colocada, eu tinha que ser primeiro em alguma coisa. Eu tinha que chamar atenção em alguma coisa. E ninguém no planeta deu mais notícia do que eu. Eu trabalhei com bombacha no dia 20 de setembro. Aquela foto é inacreditável. Eu corri atrás de um gato preto no Beira Rio pra tirar o azar. O Internacional não ganhava de ninguém. O Internacional era impressionante. E aí o narrador dizia, pega o gato. E eu atraso o gato. E narrando. Quantas copas, né? Se eu considerar uma de retaguarda... Porque uma vez eu fui participar de um seminário da Prefeitura de Canoas. E o cara me disse assim... O cara disse, né, porque essa briga de quantas copas... Cada um quer ter mais que o outro. Cada um mente mais do que o outro. Isso. E aplica pra Dedéu. Eu nunca precisei disso. Eu fiz de 90 pra cá todas em loco. 90, 94, 98, 2002, 2006, 2010. Mas em 86, eu não só organizei a rede de rádio, como fui produtor e bom produtor. Terminava o jogo. Ninguém podia entrevistar ninguém. Eu botava o presidente da CBF, que era o Otávio Pinto Guimarães. Falou em todos os jogos da seleção brasileira até a seleção ser eliminada pela França. Então, eu tenho, na verdade, sete copas do mundo. E qual é a parte da casa que tu mais gosta? É o teu sofazinho ali? O sofá é meu parceiro. Já dormi muitas vezes nesse sofá. Algumas por imposição da mulher. Ah, bom, bom. E outras por eu adormecer tomando vinho ou adormecer vendo o jogo. Tem muito jogo domingo que o cara dorme. É verdade. E às vezes carrega um pouco mais no vinho, mas em casa, sem dirigir. Não, não sei. E respeitando o direito dos outros, porque tem cara que bebe e fica louco, né? Comigo não. Eu fico calmo. E tu... Fico zen. Tu descansa na sala... Não, sou um alcoólatra, né? Daqui a pouco, porque vão achar que eu bebo toda o alambique. Tu sabe que tem uma frase que jornalista não é alcoólatra. Tu só bebe em dias difíceis. Sim. O problema é que todos os dias são difíceis. Eu tenho a parte externa que... Ali tu relaxa. Ali eu concebi de acordo com o histórico de vida. Eu tenho uma parte externa onde tem árvore frutífera em apartamento, flores. Eu molho as plantas de manhã cedo, porque se não as plantas morrem. Não, é migué mesmo. Não, não. Molho. Molha mesmo. Como na profissão eu sou neurótico, eu sou neurótico também com as plantas. Não posso ser uma planta arcada, sofrendo. Eu disse, não, vamos ter que dar uma aguinha, né? E a mel? A mel é tua cabelinha. É, tá. Espetáculo. É. Me espera todas as noites. É mesmo? Todas as noites. Há mais de 10 anos. E a gente sabe que o bichinho às vezes adota o dono. Ela é tua. É minha, é minha. É tua? As minhas filhas ficam loucas, né? Porque elas agradam, e beijam, e abraçam. E é de mim que ela gosta. E a mel quase... Pô, tu pai, tu não dá bola pra ela, chega irritado em casa, e não dá bola, e ela tá sempre abanando aquele rabo freneticamente, ou esperando na porta, né? Então... Três filhos, né? Três filhos. Que loucura. Um de 25, um de 18, e a pequenininha, né? Pequenininha é minha parceira. Pequenininha de quanto? Oito. Oito. Oito e meio. É minha parceira. A gente fica vendo televisão junto, fazendo os temas junto, e gosta de dormir de madrugada também. É dormir duas, três da manhã. Tu é paizão, assim, parceiro. Sou babão. É, babão. O trabalho, às vezes, não deixa aproveitar muito. Mas aí, quando tu tá em casa... É história da compensação, né? Procuro ser parceiro dos meus filhos, e eles são maravilhosos. Maravilhosos. E mima, do tipo assim, que é tal coisa, não faz cara feia, vai lá e dá. É, às vezes eu me faço de difícil, né? Mas a gente acaba assim. Não, eles sabem, eles sabem que leva. Um dia não leva, no outro dia leva. E eles te dão trabalho? Ou sabem te levar? Não, não, não. Todos são extraordinários. Os três são extraordinários. Estudiosos, inteligentes. Como é que vai ser o preliminar? A imagem do futebol? A imagem do futebol. O preliminar é o seguinte, nós vamos levar convidados que têm alguma coisa a passar, né? E com o apoio do Chico aqui, nós vamos ter as imagens da semana, os gols que marcaram época. Eu gosto muito de quadrinho, né? Sou meio cafona ainda, meio da moda antiga. Eu gosto... Tradicional. Futebol nacional, futebol internacional, gol na memória. Isso tudo fui eu que meio que introduzi em rádio. Introduzi. Seria pretensão, né? Eu que procurei diversificar. Na televisão, acho que cabe bem um gol na memória, por exemplo, narrado pelo Luciano do Vale, pelo Geraldo José de Almeida. Acho que isso a gente pode incrementar. E antecipar o que vai acontecer no final de semana. Claro. Porque o final de semana do futebol já vai começar no sábado de manhã no preliminar. E outra... Projetando o final de semana. Debatendo a semana, mas projetando a semana. Nem as emissoras que trabalham só com futebol têm problema no sábado de manhã. Olha aí. Nem elas têm. Olha aí. Elas repetem coisas no sábado de manhã. É verdade. É verdade. E nós vamos atualizar. Que espetáculo. E aproveitar essa bagagem aqui, ó. Eu tenho uma boa memória. Tem muita coisa nessa cachorra, né? Tem muita coisa. O vinho ainda não levou. É que... Então tá. Muito obrigado. 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 Sorte. Obrigado pela parceria. Foi aqui que o Meneghete me contratou. Ah, é? Foi. Olha só. Esse cantinho aqui, ele produz... Estratégico. Histórico. Preliminar. Sábado que vem aqui na Band. Esporte é vista. Fica por aqui. Agradecemos e muito a sua companhia nas manhãs de sábado durante esses três anos. Mas, para você que gosta de esportes, não esqueça, a partir do próximo sábado, acompanhe a estreia do programa Preliminar com o Luiz Carlos Reck, às dez e meia da manhã. Bom final de semana a todos e a gente se vê na programação esportiva da Band. Tchau. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho